Gilda queria se vingar de Orlando, mas o plano não saiu como ela esperava. Cadê o Marcelino? Eu preciso pedir desculpas pra ele também. Levei ele de volta pra Irmandade. E é lá que ele vai morar a partir de hoje. O Marcelino não vai morar mais embaixo do mesmo teto que você. Hoje, eu vou entrar com uma ação de desquite. Amor Perfeito, nesta quinta, às 6h25 da tarde. Amor Perfeito.